Escolas da rede municipal e estadual foram prestigiadas na noite desta quinta-feira na escola Leôncio Alves Araújo com o prêmio IDEB Caxias. Um reconhecimento pelo esforço da comunidade escolar que repercutiu na elevação da qualidade do ensino público expressa no IDEB 2019, do ensino fundamental e ensino médio. A escola Paulo Marinho é hoje a unidade de ensino com o maior IDEB do município, 6,7. Esse trabalho vem sendo desenvolvido na escola desde a entrada do aluno, do vigia que recebe, da merendeira que contribui com o lanche, a zeladora que participa da organização da escola. E através desse aconchego que ele tem na escola, ele demonstra também o interesse pelo estudo. O reconhecimento é uma maneira de indicar que Caxias está transformando a educação com o esforço de uma legião de profissionais dedicados, que vai dos zeladores passando pelos professores e gestores escolares até a gestão municipal. Para a gente é uma satisfação, uma alegria, saber que o Colégio Militador de Julho está colaborando para o crescimento do ensino público aqui de Caxias. A secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Ana Célia Damasceno, destacou que os investimentos em livro didático incentivo à leitura e à escrita, melhoramento das condições de trabalho dos profissionais, foram fundamentais para que a educação de Caxias conseguisse superar a média nacional, que é de 4,5 e tenha atingido 4,8 nos anos iniciais no IDEB 2019. O reconhecimento aqui não é apenas para o gestor, o reconhecimento é para a escola, a escola como um todo. Todos que trabalham lá fizeram a diferença para que o ensino realmente acontecesse. wouldência é umaней como um todo fundinho aqui do nosso projeto. Comzei que aorrho sob aará, a escola como um todo mundo, que o ensino Deus para que a uma das escginais端 e a comunidades assin店. O conhecimento em experiência a parte deので o exemplo do primeiro ano do projeto. Estáiamente admissionado com outro mundo, A CIDADE NO BRASIL